Música Imagino que você deva ter assistido ao vídeo intitulado Vídeo do Papa Cumpre a Profecia, comentado por Doug Batchelor Esse vídeo despertou um interesse muito grande Já no primeiro dia houve uma enxurrada de acessos aqui no Brasil Antes de mais nada, vamos analisar um pouco mais de perto Quem é esse Tony Palmer Foi ele quem fez a palestra antes de apresentar o clipe do Papa Gravado por ele mesmo num dispositivo móvel Tony se converteu de uma vida mundana E começou a trabalhar como evangelista em subúrbios da África do Sul Com a sua esposa italiana Em 1998, ele foi contratado pela KCM O Ministério de Kennedy e Gloria Copeland Depois de alguns anos, receberam um e-mail de Roma Convidando-os para trabalhar com a renovação carismática católica E ele então recebeu patrocínio da KCM para esse desafio Em Roma, cada ano se encontrava com o Papa para prestar contas de seu trabalho ecumênico Em uma das viagens de Tony, ele visitou a Argentina E lá se encontrou com ninguém menos que o acibispo O então acibispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio Logo se tornaram muito amigos Anos mais tarde, já como Papa Francisco Bergoglio ligou para ele e pediu que viesse visitá-lo no Vaticano Isso aconteceu no dia 14 de janeiro deste ano, 2014 Quando Tony mencionou que em alguns dias Iria ao encontro de pastores da KCM no Texas, Estados Unidos O próprio Papa pediu que ele gravasse uma mensagem com o seu iPhone E deu no que deu Amigos, esta não é a primeira vez que a Igreja Católica Faz essa abordagem, essa aproximação com os protestantes, os evangélicos A quem chama de os irmãos separados Apelando para eles que voltem ao redio Mas nunca antes esse apelo foi feito de forma tão direta, tão pessoal Pelo próprio Papa Papas volta e meia incorporaram essas mensagens em suas cartas apostólicas Ou em algum discurso Mas esta mensagem em particular foi tão caseira, tão pessoal Que pegou todos de surpresa Há várias razões possíveis para a Igreja Católica ver no movimento carismático A sua grande esperança Tanto motivos religiosos como políticos Em anos recentes, a Igreja Católica tem sido abalada pela imprensa ao redor do mundo Com informações e notícias de escândalos financeiros Montanhas de acusações de pedofilia Mortes misteriosas no Vaticano E há pouco tempo a renúncia surpreendente de um Papa Agora junte isso com o fato de que o islamismo e o secularismo Estão se alastrando pela Europa Mas ao mesmo tempo, as igrejas carismáticas estão crescendo E muitas igrejas católicas estão virtualmente vazias aos domingos Seja qual for a causa Não pense que estes apelos por unidade Significam que a Igreja Romana está disposta a render A abrir mão do que ela considera a sua autoridade por direito Na mensagem do Papa, ele diz que crê que ele é como José do Antigo Testamento Que foi traído por seus irmãos Você lembra da história? Foram os irmãos de José que foram ao Egito Se dobraram perante ele, que pediram pão E depois se mudaram para o Egito, onde José estava Curioso é que o Papa aqui fala de um pão que dinheiro não pode comprar Esse discurso apela para a sensibilidade religiosa das pessoas E justamente por isso se torna muito atrativo, muito cativante, muito convincente Eu sei que muitos podem estar me vendo aqui e vendo nisso aqui um certo sensacionalismo Mas o meu receio é que a nossa aversão ao sensacionalismo Acabe nos cegando aos acontecimentos que estão em curso No cenário religioso mundial neste momento Nós não podemos nos distrair dos acontecimentos finais Nem deixar de alertar as pessoas sobre o cumprimento das profecias Veja só a advertência que a escritora Ellen White faz sobre isso Quando o vigia, vendo vir a espada, dá à trombeta um sonido certo O povo engajado ecoa a advertência E todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito Mas, demasiadas vezes, o líder fica hesitando Como que dizendo, não nos aprecemos demais Pode haver engano Devemos ter cuidado para não levantar alarme falso A própria hesitação e incerteza de sua parte Como que estão a dizer Paz e segurança Sem muita exaltação Nada de alarme Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus E a advertência que se destinava a despertar as igrejas Deixa de realizar a sua obra Testemunhas para a Igreja, volume 5, página 715 A emenda religiosa que ela menciona Foi a que quase foi aprovada em 1888 Propondo fazer do domingo um feriado obrigatório Mas a profecia não se cumpriu naquela ocasião Quando será então o seu cumprimento? Ellen White nos diz Quando o protestantismo estender os braços através do abismo Afim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo Quando, por influência dessa tríplice aliança Os Estados Unidos foram induzidos a repudiar todos os princípios de sua constituição Que fizeram deles um governo protestante e republicano E adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás E que o fim está próximo Essa passagem se encontra no livro Serviço Cristão, página 122 Minha palavra final para você é a seguinte Esteja atento em oração e permita que o Senhor lhe dê discernimento Para que esses últimos acontecimentos não o surpreendam